Fala galera, professor Walter Júnior mais uma vez, olha eu aqui de novo com mais um Resolve Enem. E na outra aula, da outra vez que eu passei aqui, lembra? Ainda estávamos na prova azul, vamos continuar na prova azul, só que agora na questão 130 da prova azul, tá? Na outra vez eu coloquei uma questão de inorgânica, agora a gente vai trabalhar com orgânica, então vamos dar uma se ligada aí. Com o objetivo de proporcionar um sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes, em geral substâncias que são ésteres. Para, respira e pensa. Ésteres não é éter. Éter é quando você tem o oxigênio como heteroátomo, aquele átomo que está entre dois carbonos, beleza? Agora para ser um éster, eu tenho que ter o que? Eu tenho que ter a carbonila junto com o oxigênio lá, ó. E lembre-se, éteres são aqueles que têm o oxigênio isolado entre dois carbonos, que a gente chama de heteroátomo. Já os ésteres, você tem que ter a carbonila, que é o carbono, aquela dupla ligação com o oxigênio, um oxigênio lá embaixo, que é resultante de quê? De um ácido carboxílico com um álcool. Essa reação forma os ésteres. Então vamos ver aqui a tabelinha. Olha, benzoato de metila, tá? Aqui a fórmula. Acetato de isoamila, acetato de benzila, propanoato de isobutila e antilitato de metila. Todos esses são aromas de kiwi, banana, pêssego, rum e uva. Aí você continua lendo. O aroma do favorizante derivado do ácido etanoico e que apresenta a cadeia carbônica saturada. Opa, vamos lá. Acetato. Temos aqui, ó. Eti é prefixo para dois carbonos. E aí a gente tem que eti é a nomenclatura oficial, mas temos também a nomenclatura usual, ao qual, para dois carbonos, damos a nomenclatura, o prefixo de acete. Ou seja, daquelas estruturas que estão lá em cima, representadas, as únicas que tem dois carbonos, vamos olhar a outra, ó. Benzoato, então tem benzeno, são seis carbonos, tá? Propanoato, prop, quatro carbonos. Antra, então isso já é um antraceno, tá? Já tem um antraceno, são dois, são dois conglomerados de átomos aqui, ó. São duas estruturas de ácido benzênico, de benzeno aqui, ó. Dois anéis benzênico, certo? Então não pode ser, porque isso aí vai ter mais de dois carbonos. E a dica é eti, ácido etanoico. Então o ácido que vai dar a primeira estrutura tem que ter dois carbonos. E os únicos que tem dois carbonos aí é o acetato de isolamila e o acetato de benzila. Agora vamos se ligar. Ele quer um que seja o quê? Saturado. O que quer dizer saturado, Fera? Quer dizer que só tenha ligações simples. Então a estrutura só pode ter ligações simples. Walter, como é que eu vou fazer isso? Se liga, Fera, vê só. Tu tem ali, ó, o primeiro carbono, o segundo carbono. Tem o CH3, isso eu tô falando do acetato de isolamila. Se liga. Ou seja, banana. O aroma de banana. CH3 é o primeiro carbono. C é o segundo carbono. Aí vem um oxigênio que tem um 2. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que é o oxigênio da carbonila e o oxigênio que foi retirado do hidrogênio. O oxigênio de cima e o de baixo. A partir dali, Fera, é o álcool. Se ligou? A partir desse O2 é a parte do álcool. É a junção do álcool com o ácido carboxílico. Então tu tem que saber o seguinte. Aqui eu tenho CH3C. Pronto. O carbono tá fazendo suas quatro ligações. O carbono tá fazendo suas quatro ligações. Ali só tem ligações simples. Tá? É um saturado. Agora eu tenho que olhar a parte do álcool. Então quando tu olha aqui, ó, eu tenho... Depois do álcool eu tenho CH2. Tenho logo o 2. Ou seja, o carbono tá ligado com seus dois hidrogênios e fazendo ligações com os outros carbonos. Ok. Só ligações simples. Passando mais à frente. Eu tenho o CH. Esse CH tá ligado a dois CH3. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que tem um CH pra cima e um CH3 pro lado. E um H junto com ele. Ele também está fazendo suas quatro ligações. Então, todos esses carbonos aí são saturados. E a questão já tá dada, Fera. Por quê? Tem que ser o aroma de banana. Ou seja, a alternativa B. Mas, Walter, e a C? Como é que eu descobri que não é a C? Vamos lá. Como é que eu descobri que não seria pêssego? Quando você olha após o CO2, se ligue depois do CO2, porque aí é a parte do álcool. Vê. Eu tenho CH2. Ok. O carbono tá ali fazendo. Eu tenho seis carbonos, ó. CH6. H5. Isso quer dizer o quê, Fera? Quer dizer que trata-se do benzeno. Essa fórmula C6H5, você já pode matar. É do benzeno. E o benzeno, ele tem três ligações duplas. Lembra da ressonância? As ligações duplas ao redor, sempre em movimento. Então, ele não é saturado. O benzeno é insaturado. E outra, se você for aqui na nomenclatura, acetato de benzila. Isso quer dizer que é o ácido etanóico, juntamente com o benzeno. Então, só poderia realmente ser a banana, o aroma de banana, certo? E a alternativa B. Show de bola! Até o próximo com mais um Resolve Enem.